Eu queria te mandar embora Eu queria te fazer sofrer Eu queria jogar tudo fora Não posso, nem devo Eu queria te pegar de jeito Te ofender até você chorar Eu queria te negar meu peito Não faço, nem tento Eu queria duvidar dos fatos Desses teus cansaços, desse teu olhar Mas a minha alma de palhaço Te abre um abraço na volta pro lar Eu queria ler os teus diários Violar tuas juras de amor Machigar todos os teus passados Não ouço e freio Não ouço Não ouço e freio Não ouço e freio Não ouço e freio Queria duvidar dos beijos, desses teus gracejos ao me acordar Mas a minha alma colombina faz festa na esquina ao te ver chegar Eu queria que você soubesse, sem receios no teu coração Que quando esse meu ciúme cresce, eu passo e faço mais essa canção Eu queria que você soubesse, sem receios no teu coração